Bora, Sabonis. Já tem que ir. Sai daí! Esses são os playoffs da NBA. Salve, rapaziada. Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. Jogo 4 da final da NBA entre Sacramento Kings e Philadelphia 76ers. Lembrar vocês que eu estou, nesse momento, jogando ao vivo na Twitch. Eu falo para vocês, toda sexta-feira, algo especial está acontecendo na Twitch. E eu estou, ó, ator, ator, muito ator, ator. Olha lá, ó. Venha para a live você também. O link está aqui na descrição. Ou basta pesquisar lá, Jogadas TV, na Twitch, para você curtir todos os dias a nossa livezinha. Beleza? Dito isso, dito tudo isso, vamos para o jogo. Sacramento Kings e Philadelphia 76ers. Vambora! It's game 4 of the NBA Finals. A Betano é a nossa patrocinadora aqui do canal e também do Campeonato Brasileiro. Você sabe que dentro da Betano você vai encontrar os melhores campeonatos do mundo. E se você entrar no link do comentário fixado ou através do QR Code para criar a sua conta, colocando o meu código J100, você vai ativar o bônus de até mil reais no seu primeiro depósito. Não esquece de jogar com responsabilidade e, é claro, de ter mais de 18 anos. Ah! Vamos! Quarto jogo da série. Acabei de abrir a aposta no chat e a pergunta é a seguinte. Vou fazer mais que 7 assistências nesse jogo? Sim ou não? Palpites estão na sua mesa. Vambora! Joel Embiid, 32 pontos por jogo e o Sabonis com o Double Double. 12 pontos, 10 rebotes. E aí, darei mais de 7 assistências nesse jogo? Sim ou não? Está na sua mão. Vambora! Olha o uniforme do Fila, mano! Vieram com o uniforme clássico. Começam! Bora, Sabonis. Já tem que ir. Sai daí! Esses são os playoffs da NBA. Vambora! Se quiser! Só se quiser! Só se quiser! Fake! Devolvi! Jogador do treinador. Olha o jogador do treinador. Vou voltar. Ai, 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 ai! Bonito de ver. Para 3! Só se quiser. O time é bem treinado. Estamos prontos para ser campeões. Ardem. PJ. Na massa, garoto. Calma, calma. Fox, Fox. Isso, Fox. Beleza. Bonito, bonito, bonito. É isso, é isso. É isso, Fox. Vambique. Não, Sabonis. Ô, Sabonis. Pelo amor de Deus, Sabonis. O Embiid está mijando nos Sabonis. Pode dar! Fake! Beleza. Vambora. Vambora. Opa. Calma. Tyrese. Que isso? Ai, rebote ofensivo. Bonita defesa! É o Kigan ali? He's back! Ele voltou! O Kigan está de volta, porra. Vambora, Kigan. Estava precisando de você, mané. Finalmente, ele voltou o melhor arremessador de três pontos na temporada. Olha o Fox. Uh! A raposa! A raposa! Olha como ele está animado. Bate na massa, garoto. Bora, Kigan. Kigan Murray. Está aí a sua primeira assistência. Calma. Vamos, Kigan. O Kigan está de volta. Cara, esse uniforme do Philadelphia é muito foda. Que bolinha. Bora, Sabonis. Vai, Sabonis. Boa. Isso aí, bonito, bonito. O Sacramento King joga basquete. Gira a bola. Todo mundo participa do jogo. Fade the way. Bonito de ver. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fox, deixa eu jogar um pouquinho? Beleza. Pode para mim. Olha dentro. Bora, Topping. Vamos, Topping! It's show time, baby! Playoff da NBA. Rob Topping. Uh! Sai daí, Harden. Caiu no fade away. Aqui é basquetebol bonito, pô. Ah, Embiid sozinho. Embiid sozinho. Olha o Embiid. Meu Deus, cara. Olha o Embiid, cara. Que isso, cara. Bora aqui, cara. Bonita bola! Que isso? Toque me foi! Toque me foi! Basquetebol total é 90? Não está mais comigo? Arca e a flecha? Vamos. Bom, Foxy. Mede distância. Ah, Foxy. Ô, Foxy. Foxy está gelado, hein, Foxy. Vamos embora! Malik! Vamos, Malik! Calma, Mitchell. Eu estou indo para aí. Jogada do professor. Ó. Me solta! Me solta, doidão! Bonito, Mitchell! Que bolinha no Sabonis! Está vendo? Às vezes, a CP1 pode surpreender, mano. Olha o Sabonis. Bora, Sabonis. É a média de distância que tu gosta. Não é essa que a gente treina? Não é essa, Sabonis, que você gosta? Na cabeça do garrafão? Eu fiz para tu. Cinco assistências já. Vamos embora. Pula! Meu Deus, o Embiid não erra, cara. O Embiid não erra, cara. Boa, Sabonis. Que isso, compadre? Ele não erra, mano. Esse negão está alterado, porra. 27 pontos, mano. Que isso, cara? Olha lá. Caralho, ele não erra, mano. Bora, Barnes. Bonito. Harrison Barnes. Calma, Harrison Barnes. O poder da amizade vai vencer esse jogo. Virou o Laon, que porra é essa? Olha o Corners, gente. Não, não. Olha o Harrison Barnes. Pô, tu tá de palhaçada. Tu tá de palhaçada, Harrison Barnes. Tá vendo? Por isso que ele não pode ter minuto, cara. Maxi looking it over. Ai, meu Deus do céu. Fim de papo. Fim de papo. Intervalo de jogo 54 a 47. Vitória parcial do Philadelphia, mano. O Embiid tá com quase 30 pontos no intervalo de jogo. Opa, pode dar. Behead back. Vai pra onde, Barnes? Bonito. Valeu, valeu. Sexta assistência. Não precisa... Não precisa retirar. Calma. Vai dar green. Que porra é essa, compadre? Esse maluco tá alterado. 29 pontos, mano. 80% de fio de gol, compadre. Média distância. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Dois pontos. Olha aí. PJ... Não, 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 não. Sexta do PJ Tucker não. Vai... Pô. Que palhaçada. Foul. É o 1. Assistei a falta. Bonito de ver. Caiu, né? Ah, tá. Vou botar o takeover de finisher, tá? E eu vou posterizar o Embiid. Tô avisando agora pra tu falar. Ah, Jota, nem avisou. Tô avisando já. Que isso? Que isso? Pô, o Fox tem que entrar no jogo, mano. Eu vou ter que fazer 50 pontos, Fox? Meu Deus, meu Deus, nossa, e o Fox. Nossa. Que isso? Que isso? Olha isso Tinta e cova Tinta e cova Aí Os caras estão de tinta e cova, galera Vai embora É o one Hobby Topping Não, não pode cair daí Bonita a bola Vai, 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 vai Vai lá dentro Deixa que eu vou lá dentro então Deixa que eu vou lá dentro então Vambora Vambora Vamos voltar Vamos voltar pro jogo Quatro pontos Bora, Mitchell Sozinho, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus I see you, boy Do inglês Eu vi você, garoto Bonito, Mitchell Que defesa Ai Ô Malik Ô Malik Olha a defesa que o cara fez Pra você deixar o Tobiah Harris Ser horroroso sozinho, Malik Porra, mano Só tu que dorme na defesa, cara Impressionante, cara Calma Calma, Malik Step backzinho Você tava Legal Tá perdoado Legal Tava devendo essa pra gente Ardem Ardem Mitchell nele Trancado 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 Não 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 Esse chute, cara Galera Chegou a hora Jogo empatado Último quarto Vocês sabem quem foi o jogador Clutch do ano Quem foi? Fala o nome dele Bonito, roubo de bola Do outro lado tem, ó Que bolinha, Foxy Ai, não, balanceou Mas, ele está acelerando muito O ataque, mano, está muito desesperado, calma, tio Meu Deus, Sabonis, é um peidão, hein, Sabonis Boa bola Bonito, valeu, valeu, valeu Boa bola, boa bola Boa bola, Foxy Deferno Caralho, mano, o Embis deve estar com 50 pontos, cara Toma Foxy Não Sabonis, está sozinho Domantas, Sabonis Fala pra eles Vambora, vamos buscar Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Boa bola Média de distância 9-1-89 Final da NBA, bagulho doido Boa defesa Boa defesa Ai, não, Sabonis, marca em cima o Embis Pelo amor de Deus, Sabonis Meu Deus do céu, cara Marca o cara de cima, mano O cara está com 50 pontos, Sabonis Bora É pra mim, é pra mim Pode dar Ah, não, pode dar, não Envolveu Olha o Foxy Olha o que o Foxy fez Acabou Dagger 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 Série empatada Bagulho doido É final da NBA, mano Mano, o que o Embis fez com o Sabonis hoje é uma loucura 44 pontos pro Embis Cara, olha o Foxy, cara O que eu vou fazer, irmão Olha o que o Foxy está fazendo, cara Caralho, meu irmão Porra Meu quarto quarto também não foi bom, né Meu quarto quarto não foi bom, pra falar a verdade Pra até ser bem sincero também, né O time foi mal, mas meu quarto quarto também não foi legal Acho que eu fiz o que? Seis, sete pontos nos quarto quarto Olha o James Valeu, valeu Valeu 109 a 95 Vitória do Philadelphia 76ers Na final da NBA Teremos pelo menos seis jogos nessa série Voltamos pra Philadelphia no próximo jogo Se vencemos lá, basta uma vitória simples em casa que a gente leva O vídeo já tá acabando, mas não esquece de entrar lá na Betano No comentário fixado através do QR Code Pra criar sua conta com até mil reais de bônus no seu primeiro depósito Se você colocar o meu código J100 na criação Mas é claro, joga com responsabilidade E não esquece É só pra maiores de 18 anos, valeu? Dá uma olhada na box score, ó 32 Pô, olha Pô, cara Olha o Embis Olha o Embis Cara, olha o fio de gol do Embis O dia que o Embis fazer 40 pontos com esse fio de gol, moleque Com cinco lance livres só O mundo acaba Olha o fio de gol do Embis, moleque 43-20 Dois blocos ainda O Raiden jogou bem também Double-double pro homem Tairize Pô, dentro do metro fez 12 pontos, cara Isso é horroroso, cara Duas bolas de três ainda Que loucura Tairizando o arco de gol, moleque 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 Tchau, tchau.